Conosco agora Guilherme Samaya. Ele vem de dois fins de semana subsequentes em Silverson, na sua categoria, a Fórmula 2, uma categoria ingrata para os estreantes, uma categoria que se treina muito pouco, ou melhor, só se treina nos treinos oficiais. Então, o progresso é normalmente mais lento do que outras categorias. Mas esse progresso parece que está começando a vir. Samaya, conta para a gente como foram esses dois fins de semana, essas quatro corridas em Silverson. Fala, Lido. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui de novo. Foram dois finais de semanas bastante intensos, obviamente tentando evoluir a cada volta. Como você disse, é bastante puxado para os novatos, principalmente com menos experiência para chegar ali no ritmo. Mas foram dois, mais dois finais de semana de aprendizado. Então, foram bons, foram construtivos, mas ainda, obviamente, saiu do fim de semana com um pouco daquele sentimento que faltou um pouco mais. Mas, Samaya, tudo bem. Eu concordo. Não é nunca agradável um piloto. Nunca vai ficar satisfeito de não largar lá na frente. Você não tem conseguido o que é normal, o que aconteceu com vários pilotos que hoje estão andando lá na frente, disputando vitórias. Mas tem uma notícia aqui muito boa. Você, na corrida, na segunda corrida, ou melhor, na terceira, porque é a primeira corrida do sábado, você fez a sétima melhor volta da corrida. Eu acho que isso é um sinal nítido, enfático, claro e negável de progresso. Com certeza, com o tempo, a gente vai aprendendo. Depende muito de cada estratégia, como que você usa o pneu durante a corrida. Mas é um progresso, estou feliz com isso. Tem demorado para mim um pouco a fazer os pneus funcionarem, que a gente consegue ver durante as corridas. Eu sempre melhoro um pouco quando o carro está um pouco mais leve e os pneus um pouco mais desgastados, mas dentro da janela que ele funciona melhor. A sétima melhor volta é um bom sinal do meu progresso. Eu tenho tido um pouco mais de dificuldade em fazer os pneus funcionarem logo no início dos tint, logo nas primeiras voltas. Obviamente, a gente não tem aquecimento de pneus, a gente tem que pôr o pneu nas pressões, na temperatura mais correta. E, bom, o sétimo melhor tempo, obviamente, é um sinal de progresso, mas temos que conseguir construir um pace um pouco mais rápido, um pouco antes. Tudo bem. Já dá para notar que a equipe também melhorou o seu conhecimento dos pneus. O Jack Edkin fez um terceiro lugar, subiu ao pódio, seu companheiro de equipe. Você sente isso também no seu carro? Com certeza, a equipe fez um ótimo trabalho, desde o primeiro final de semana de Silverstone para o segundo, que o Jack, no caso, conseguiu uma grande evolução. Eu senti uma comunicação melhor dentro da equipe, né? A gente, os engenheiros começaram a entender um pouco mais de como as coisas estão funcionando. No meu lado, eu ainda preciso entender um pouco melhor, porque eu não me sinto muito casado ainda com o setup, com o carro. Pode ser que cada piloto tenha um estilo de guiada diferente, mas mesmo se isso existir, não é para ser uma diferença de pace tão grande. Então, isso aí está tudo sob análise. A gente acabou o final de semana ontem. A gente vai analisar agora para a Barcelona na próxima semana. Mas, com certeza, a equipe deu um passo para frente. Mas, essa comparação que você faz com ele, eu não sei, eu acho meio injusto. Ele está com quantos anos de Fórmula 2? Você fez agora a sua décima corrida? Está no primeiro ano? É, eu sou, se for ver, o mais inexperiente do grid, com certeza. O Jack, se eu não me engano, ele está no quarto ano de Fórmula 2, ou terceiro, eu não tenho certeza, mas é por aí. Ele é bem casado com a equipe, né? É o segundo ano dele com essa equipe. E, bom, falando com ele, ele me disse que desde a época de GP3 dele, os pneus eram mais ou menos, assim, similares. Então, desde então, ele já vem aprendendo. Ele mesmo admitiu que é, realmente, o maior desafio da categoria, entender os pneus. Tudo bem. Agora, vamos para o próximo fim de semana. Barcelona, você corre pela equipe Campus Racing, uma equipe espanhola. A expectativa deve ser melhor, né? Qual é a tua própria, a tua expectativa pessoal para essa pista? É, Barcelona, como eu acho, é a segunda casa, né, da Campus. A primeira é, obviamente, Valência, mas não tem corrida lá. Então, eu tenho certeza que Barcelona é um grande evento para os espanhóis e para a equipe. Bom, minha expectativa é muito boa com a equipe. Além de ser o GP de casa deles, é um GP que é uma pista razoavelmente parecida com o Silverstone, assim, as características, né? Tem curvas de alta e é bastante técnica, não dá muito tempo de respirar ali. Mas, é, do meu lado pessoal, é uma das, eu acho que é a pista que eu sou mais experiente, né, do calendário. Então, assim, para mim, eu acho que vai ser ótimo. Obviamente, cada final de semana vem evoluindo. Então, é, para entrar aí, meio do campeonato, eu acho que pode ser, com certeza vai ser minha melhor performance do ano. Espero manter esse crescimento aí um pouco mais exponencial, vamos dizer. Uma última pergunta, Samaya. O fato de ter corrido quatro dias, quer dizer, com treino você passou, você teve treino livre, qualify, corrida, corrida. Dois vezes. Quer dizer, você teve uma continuidade em uma pista. Para quem ainda está em fase de aprendizado, repetir a pista acaba sendo positivo? Se reflete em mais confiança, maior conhecimento no atrasamento do piloto com o carro? Com certeza, eu acho que esse ano foi um ano muito bom para os novatos e para todas as equipes, na verdade. Porque, repetindo pista, o piloto não só ganha mais confiança e aprendizado com o carro na mesma pista, como as equipes, elas conseguem adquirir dados e analisar dados, assim, duas vezes mais, né? Porque é o mesmo asfalto, assim, é tudo igual. Então, assim, as próprias equipes conseguem fazer uma evolução até que maior e mais bem feita, acho. Então, acho que tem sido bastante bom, só que acabou, né? Agora, daqui para frente, é só etapa sem repetir. Bom, mas eu acho que esse seu desempenho, essa tua sétima melhor volta, reflete essa evolução. Isso é inegável. Vamos ver. Semana que vem, eu gostaria de ter você de volta aqui para nos contar sobre o que promete, que eu espero, todos esperamos que seja a sua melhor performance, não do ano, a sua melhor performance até agora. É isso, é o que eu espero. Espero estar aqui com um sorriso maior no rosto e contar boas notícias. Mas, com certeza, estamos trabalhando muito forte para dar um passo grande daqui para frente. Falou. Muito obrigado, então, Samaya. A gente se vê na semana que vem. Um abraço. Obrigado, Elita. Eu que agradeço. Um abraço.